Os funcionários de uma empresa de ônibus viveram momentos de terror durante a madrugada de hoje. Eles foram feitos reféns durante um assalto que aconteceu na sede da empresa lá no bairro do Altiplano, aqui na capital. Everton Correia tem mais informações sobre essa história que está sendo investigada pela polícia. Os três homens armados chegaram ontem à noite nesta empresa que faz transporte coletivo aqui em João Pessoa. Ela fica em Altiplano, em uma área conhecida por ter também muita vegetação ao redor. Como a gente pode perceber aqui, não é uma área movimentada nem ao dia. Imagina a noite. De acordo com funcionários que não quiseram dar mais detalhes, além do que aconteceu aqui, a entrada dos bandidos, foram três homens que entraram aqui, chegaram em um veículo sedã preto, um Prisma. Agiram muito rapidamente e levaram todo o conteúdo do cofre que estava aqui presente. Pelo menos dois funcionários foram feitos reféns no momento de toda a ação criminosa. Eles fugiram muito rapidamente, sem destino certo. As câmeras de segurança que são instaladas aqui do lado de fora e também lá dentro da empresa, podem ajudar a identificar os criminosos. O caso segue em investigação e a polícia segue também fazendo rondas para também identificar quem teria feito tudo isso. É, tem uma mata ali nas proximidades da empresa de ônibus e aí certamente isso facilita a ação dos criminosos, porque não tem ninguém passando pelo local, é pouca movimentação, ainda mais de madrugada, né? Mas a polícia está investigando essa história, as câmeras de segurança se registraram tudo, podem auxiliar aí no trabalho da polícia. E pelo menos cinco pessoas foram presas em mais uma operação que aconteceu na manhã de hoje.